Galera, nos últimos dias a gente já trouxe aqui pra vocês na central vários vídeos falando da polêmica aí da Blizzard e o seu novo jogo, Warcraft 3 Reforged. Esse jogo foi prometido pela Blizzard que eles fariam um remaster barra uma reimaginação do Warcraft 3 original, que eu não preciso nem dizer que é um jogo extremamente amado por milhares de pessoas, é um jogo que foi onde começou a se popularizar alguns gêneros, como por exemplo o MOBA, o Dota saiu de um mapa de Warcraft, então assim, a galera curte muito. E a Blizzard conseguiu fazer tudo o que você possa imaginar de errado com esse jogo, eles fizeram um remaster que é piorado, você olha graficamente assim, mano, o que vocês fizeram aqui? Você vê também que eles tiraram várias features que tinham no jogo original, deixando o jogo capado, uma coisa que é um remaster, a gente achava que o mínimo que poderia acontecer é o jogo ficar um pouco melhor, mas não, eles conseguiram piorar o jogo. Tanto é que isso se refletiu na raiva dos jogadores e nas notas do Metacritic, atualmente o Warcraft 3 Reforged é o pior jogo da história, com uma média de 0.5 pelos usuários, então tipo, praticamente ninguém gostou desse jogo, tá todo mundo pedindo reembolso do jogo, se sentiram enganados por causa de propagandas enganosas da Blizzard, e aí assim né, o jogo mais odiado, cheio de mentiras, propaganda enganosa, e aí o que a gente esperaria da Blizzard é o que? Que ela chegasse agora a público, fizesse uma declaração pedindo o mínimo de desculpas, só que não é exatamente isso que aconteceu. Então galera, quem fala com vocês é o White, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a declaração da Blizzard, o que que eles falaram depois de todas essas polêmicas, eles fizeram um post oficial no fórum do Warcraft 3, e eu vou ler pra vocês e vocês vão ver que é extremamente ridícula essa desculpa deles, estão achando que a gente é burro, é isso, é basicamente isso. Antes de começar eu já te convido a se inscrever aqui na Central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite, então se inscreva, ative o sininho, pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então vamos lá galera, eu tô aqui no fórum do Warcraft 3, e o post vem do gerente de comunidade chamado Kaivax, e ele começa falando o seguinte, acompanhamos as discussões nos últimos dois dias e queremos agradecer os seus comentários e seu apoio. Primeiro, queremos pedir desculpas àqueles que não tiveram a experiência que desejavam, e gostaríamos de compartilhar nossos planos para o que está por vir. Os caras já começaram totalmente errado, né? Porque, olha a frase, queremos pedir desculpas àqueles que não tiveram a experiência que desejavam. Então assim, eles estão pedindo desculpas, não pelos erros deles. Eles podiam ter vindo aqui e falado assim, ó, galera, desculpa, a gente fez um jogo totalmente quebrado, a gente sabe que a gente errou em praticamente tudo, desculpa pelo nosso trabalho porco. Mas não, eles querem pedir desculpas para aqueles que não tiveram a experiência desejada, falando que a gente é culpado de ter uma expectativa alta de um game, que é um remaster de um clássico, que é uma reimaginação de um clássico, e que eles prometeram várias coisas. Como, por exemplo, Cut e Sims, os caras montaram lá um trailer para anunciar o jogo, para anunciar o remaster, e aí tinha cenas cinematográficas bonitas, e aí você vai vendo o jogo estar totalmente diferente, totalmente cagada. Então assim, os caras ainda jogam a culpa para a gente, para quem é consumidor, para quem gosta do jogo. Houve algumas horas durante o dia de lançamento em que enfrentamos problemas de carregamento do servidor que afetaram a capacidade dos jogadores de entrar, mas conseguimos resolvê-los mais tarde. Além disso, vimos comentários da comunidade sobre diferentes aspectos do Reforged que queríamos levar algum tempo para resolver. Olha isso, os caras estão falando que eles resolveram o problema de entrar no jogo, mas eles só resolveram isso, né? E a parte mais ridícula desse parágrafo é eles estão falando que vão levar algum tempo para resolver os problemas. Vocês têm noção do que é uma empresa chegar alguns dias depois do lançamento e dizer que vai consertar os problemas? É tão ridículo pensar isso, porque, por exemplo, você pagou por um serviço, você pagou por um jogo, você tem direito a ele, e aí você compra e o jogo está quebrado. Aí a empresa vem e fala, então, a gente lançou o jogo assim, mas a gente vai consertar nas próximas atualizações. Então, por que não adiou o jogo? Você acha mesmo que a Blizzard, os desenvolvedores da Blizzard, quando estavam lá para lançar o jogo, eles não sabiam desses problemas? Eles sabiam. Eles sabiam de tudo isso. Só que eles lançaram desse jeito porque eles estão nem aí para o consumidor, eles estão nem aí para o público. Eles lançam porque eles têm uma data prevista. Por que eu vou adiar aqui se eu posso lançar quebrado e falar para a galera que eu vou consertar com o tempo? Quem curte mesmo o meu jogo vai aceitar essa desculpinha. Só que hoje em dia não é mais assim, Blizzard. Ninguém aceita mais essas desculpas esfarrapadas que vocês dão. Ninguém vai aceitar. Jogo quebrado, jogo totalmente que não vale o dinheiro que está sendo cobrado por ele. Então, assim, ridículo, né? Vamos continuar. Antes de prosseguirmos, a equipe está animada com o fato de Warcraft 3 Reforged finalmente chegar e estamos totalmente comprometidos em apoiar o jogo por muito tempo. Olha isso. Os caras estão falando que vão apoiar o serviço de um remaster. Tipo, você já tinha um jogo original. O jogo já estava bom. A galera gostava. E aí, do nada, você fala assim, olha, um, dois, três, o original vai sumir. Você vai ter que atualizar para essa nova versão do jogo totalmente quebrada. E eles falam que vão apoiar o jogo. Isso aqui virou o quê? Um jogo como serviço? Isso aqui é um enter, né? Um The Division que vocês vão ficar colocando atualização no jogo? Cara, o jogo já estava feito. É um jogo de 20 anos atrás, velho. Qual é o problema de você lançar um novo produto e deixar o original intacto? Quem não curtiu o remaster pede reembolso e continua jogando o original? Mas não. Vocês tiveram que fazer tudo da forma errada, né? Mas enfim. Uma das preocupações com o Reforged que vimos são os visuais ao selecionar o modo clássico. Identificamos o bug que faz com que as cores e sombreamento pareçam diferentes do Warcraft 3 original. E estamos testando uma correção que será incorporada em um patch maior que soluciona esse problema e outros. Então eles estão falando aqui que vão corrigir vários bugs que tem no jogo. Beleza, né? A gente tem que aceitar, né? Porque vocês já fizeram a cagada. Agora o mínimo que vocês tem que fazer é consertar, né? Só que ainda fico bravo por a gente pagar um jogo, pagar caro no jogo e ele não vir 100% completo. É a mesma coisa dos jogos que vêm com um monte de DLC já planejada desde o lançamento. Os caras picotam o jogo pra ganhar mais dinheiro. E a Blizzard, né? Nem quis adiar esse jogo, não quis trabalhar direito, não quis pulir direito o jogo. E o que acontece, né? Tem uma data prevista, mas eles precisam ganhar dinheiro, né? Estão cagando pra qualidade do jogo. Outra área de preocupação que estamos vendo é sobre os recursos online, como tabelas de classificação e clãs, que se aplicam a todos os jogadores de Warcraft 3, incluindo aqueles que não compraram o Reforged. Na BlizzCon, conversamos muito sobre como a equipe está trabalhando ativamente em apoiar o back-end para garantir uma transição suave para o novo sistema MMR. Os caras estão falando em transição suave. Transição suave é o que não foi esse jogo, né? Vocês simplesmente falaram 1, 2, 3, o original não existe mais e agora fica com essa bosta de jogo aqui. Foi isso que vocês fizeram, não tem nada de suave aqui. Sem contar que vocês tiraram vários recursos do jogo, né? E aí estão falando aqui que vocês querem fazer uma transição suave. Meu, é ridícula essa desculpa, mas vai piorar, né? Vimos algumas preocupações individuais que não estamos planejando abordar no momento e queremos avisar a comunidade. Na versão 1.30 do jogo original, vimos um uso muito baixo de torneios e do conjunto de regras Rain of Shows. Estamos removendo ambos em meados de 2019 na versão 1.31. Eliminar a manutenção de elementos subutilizados nos ajudou a otimizar nosso suporte geral ao jogo e focar em áreas que impactam a maioria dos jogadores. Dito isso, prevemos que os jogadores que preferem Rain of Shows encontrarão jogos personalizados com regras semelhantes que esperamos ajudar a satisfazer essa preocupação. Essa parte aqui é outra coisa absurda, como por exemplo, os caras falaram, ah, então, poucas pessoas estão utilizando esse modo aqui, esse recurso do jogo. Então, no Remaster, a gente decidiu que vai tirar. A gente vai retirar aqui, não vai ter porque vocês não usam. Mano, se tiver duas, três pessoas que pagaram por esse jogo e querem jogar esse serviço, por que não deixar no jogo, velho? Por que vocês têm que tirar do jogo? Não faz sentido. E aí vocês falam, não, mas a gente pode ter mais tempo, mais dinheiro pra poder mexer nas outras coisas que precisam, que são mais importantes. Tá, mas o jogo tá todo quebrado. O que vocês tiveram de tempo pra arrumar outras coisas e deixar outras coisas melhores se tá tudo quebrado? Se o jogo tá 100% um lixo. Então, isso aqui é desculpinha esfarrapada, é mentira. Como conversamos no ano passado na BlizzCon, não queríamos que as cenas do jogo se afastassem muito do jogo original. Aprofundamos um pouco mais o processo de pensamento por trás disso no show, mas o principal argumento é que as campanhas contam uma das histórias clássicas de Warcraft e queremos preservar o verdadeiro espírito do Warcraft 3 e permitir que os jogadores as revivam. Momentos inesquecíveis como foram, embora reconstruídos com novas animações e arte de maior fidelidade. O que é uma mentira. Você vai no site deles, da Blizzard, e você vê a propaganda enganosa lá, velho. Tu bota uma cutscene, né, que eles prometeram que ia ser com animação, cinemática, bonita, sim, muito bonita por sinal, e você entra no jogo e não tem isso. E eles tão falando aqui, ah, então a gente não botou porque quer preservar o verdadeiro espírito do Warcraft 3, as histórias. Mas se você ver o diálogo das duas, é a mesma coisa. As duas tem a mesma linha de voz. A diferença é só o visual e eles não fizeram isso. E agora a desculpa é, a gente queria deixar como no original, ou não queria mexer muito. Mentira! Vocês não tiveram tempo de fazer isso, vocês queriam lançar o jogo logo, vocês não queriam perder dinheiro. É isso que vocês tão pensando. Vocês não pensam no jogo, vocês não pensam no consumidor, vocês só pensam no bolso de vocês. Activision Blizzard, uma das piores empresas atualmente, que não pensam em vocês. E eu fico muito feliz que a galera tá pedindo reembolso desse jogo, porque isso aqui é um fracasso e tem que doer no bolso deles. Inclusive as ações da Blizzard já caíram nos últimos dias. Estão caindo, tá? Então isso é muito bom o que eles sintam no bolso. E aí pra finalizar, eles falam, né? Sabemos que essa atualização não aborda todas as perguntas, mas estamos comprometidos com o desenvolvimento e o suporte desse jogo. Esperamos que você esteja atento às atualizações futuras dessa semana e deixe-nos saber o que você pensa enquanto continuamos ajustando as coisas. Coisa ridícula, né? Ajustando algo que já deveria estar pronto. Isso me irrita muito, velho. As empresas, elas lançam o jogo e querem consertar depois. Sendo que a gente não pode pagar o jogo, eles cobram 60 dólares, 200 reais, 250 de um jogo e a gente não pode parcelar esse dinheiro. A gente paga inteiro pra eles, o dinheiro já tá com eles. E aí a gente tem que ficar esperando eles arrumar. Isso é ridículo. Agradecemos todos os seus comentários e continuaremos mantendo a comunidade Warcraft 3 atualizada sobre tudo que estamos trabalhando. Atenciosamente, equipe de Warcraft 3. Então assim, galera, isso aqui é totalmente ridículo. É uma das piores desculpas que eu já vi. O cara, no início ali, botando a culpa na gente, na nossa expectativa. Ah, vocês tinham expectativa de uma Cushy Cine melhor. Mas é lógico, vocês prometeram isso e vocês não cumpriram. Vocês mentiram, propaganda enganosa. E aí vocês colocam a culpa na nossa expectativa. Pelo amor de Deus, né? Vocês retiraram, velho. O jogo original tinha mais coisas que esse. O gráfico, mano, até a HUD, você compara as duas HUDs do jogo, é a mesma. Aí a desculpa, ah não, mas a gente quer deixar o original, as cutscenes. Tá, mano. Mas era só o visual. Vocês prometeram, vocês não fizeram porque vocês não quiseram. O diálogo é o mesmo. Então assim, desculpa esparrapada. Eu não consigo acreditar mais na Blizzard em nenhum jogo que ela lance. Espero que os próximos jogos da Blizzard sejam melhores, pelo menos os jogos, porque a empresa eu acho que já chegou no fundo do poço. Eu não confio mais em vocês. não façam pré-venda, não comprem jogos da Blizzard em pré-venda e espera sair o game pra saber se eles fizeram um bom trabalho, porque na moral, a Blizzard tá estragando todas as suas franquias. Mas, enfim, essa é a minha opinião, eu quero saber a de vocês. Comenta aí e vamos debater junto nos comentários sobre as merdas que a Blizzard tá fazendo nos últimos anos. Então é isso, galera. Quem falou com vocês foi o White, então não se esqueça de se inscrever aqui na Central se você for novo. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então é isso, comenta aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fui.